Se não gosta eu só sei, se não for jogar não investe a peito Tá com medo, então o que vem, é sempre um prazer, uma luz que eu odeio Dinheiro é mata, é bom, forresto e canto é mata, com mais fatos no som Mais tarde a rua atua, na viscerada e jontex no porta-lua Se fim de maio vou mandar descer do salto, vai beijar minha boca e ter que acender meu caos Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã, fume que esconde e olhar mal o queiro Aonde para as donas viram fã Hoje é só grave e o uísque nessa chola, carro na garagem e sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola, quando vira as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave o uísque, o uísque e grave Só grave o uísque, o uísque Tô precisando mais disso, viver sem compromisso Fazer mais dinheiro pra sustentar